Como se não bastasse morar no Meier, entendeu? Ainda sou obrigado agora a conviver com esse dilúvio, perder roupa, ficar com isso igual o Rindigo, igual a Gueixa. Bom dia, bom dia. Ué, foi você que trouxe o pão? Foi eu que trouxe o pão. Foi eu que fui lá na rua, nesse dilúvio, passei o maior perrengue, voltei que nem Diana Jones, entendeu? Pra poder botar o nosso pão cada dia dentro de casa. Ah tá, e por que você tá com essa roupa ridícula? Por causa disso, porque eu passei perrengue. Voltei no meio da correnteza, minha roupa fudeu. Ah, não quero saber mais de nada não, tá? Não, você vai ouvir sim. Fica aqui! Eu fui pra rua, passei perrengue e vou dramatizar essa história porque eu quero ser bem tratado aqui dentro dessa casa. Entendi, então senta Maria Joana que lá vem drama. É, lá vem drama mesmo. Eu saí no meio dessa loucura, desse dilúvio, entendeu? O dilúvio tava parecido sabe com o quê? Tava similar a sabe o quê? Conhece a Arca de Noé? Conhece, né? Conhece que você é da época, né? A Arca de Noé, passando um monte de árvore, jequitibá gigante, eu vim arrastando aquele pão desesperado pra botar aqui dentro dessa casa. Entendeu? Guarda-chuvinha na mão, xinguiling, cinco reais. O primeiro vento que bateu aquilo ali, levantou quase que eu voei que nem Mary Poppins. Entendi. Mas esse guarda-chuva xinguiling, ele voa com qualquer ventinho. Com qualquer ventinho aqui no Meyer, né? Porque no Leblon guarda-chuva é madeira maciça ali que você segura. Mas e aí, meu filho? Você tá com essa roupa ridícula? Por quê? Isso eu ainda não entendi. Então, vamos lá. Tem a Arca de Noé. Atrás da Arca de Noé, vem uma baleia chamada Ferdinando. Conhece? Aí a Arca de Noé foi embora e Ferdinando veio morar aqui na pensão. Entendeu? Aí eu tive que pegar. Pegou minha roupa, botou pra lavar, até agora não devolveu. Você deu a roupa pro Ferdinando, lá vai passar. Se você não tem nem mais uma roupinha pra você usar, você senta, meu filho, pra esperar aquela lesma. É isso que eu tô fazendo, né, gente? Prepara que agora é hora do show das poderosas que desce e rebola. Show das horrorosas, né? Nossa, pão frio de novo. Ninguém merece. Se ele soubesse o trabalho que deu pra você trazer esses pães, né? Mas aí vai saber. Ele vai saber! Aí! Pra que berrar no meu ouvido? Nossa, desnecessário isso. Desnecessário o quê? Você não sabe o perrengue que eu passei pra trazer esse pão pra dentro de casa. Vim arrastando um monte de coisa no meio do caminho, um monte de árvore, uma correnteza. Ainda me apareceu um cachorro do meio do nada, porque eu tive que agarrar pra não ser preso na ONG. Cachorro? Ô, Valdomiro! Cachorro! Na história que você me contou, não tinha cachorro, não. Vamos tá trabalhando de calada de boca! Vamos! Tudo isso só pra ir na padaria ali na esquina? É pra ir na padaria da esquina, assim, pra buscar pão! Pão! Calquecego a pão! Carboidrato! Pra poder encher você de carboidrato pra ver se você explode! Cadê minha roupa, Ferdinando? Estão no varal! Onde poderíamos estar? Porra, Ferdinando! Não acredito nisso, cara! Tá chovendo! Eu, hein? Essa gente maluca! Se eu não trabalho, eles reclamam! Se eu trabalho, eles reclamam também! Tá explicado! Foi só você trabalhar um pouquinho pra cair um dilúvio desse! Ah, me poupa! Como é que ele ia saber que ia chover de madrugada? Ferdinando, hein? Olha o que você fez com a minha roupa! Eu não sei se eu te mato agora ou eu te mato daqui a pouco! Ah, meu amor! Então olha só, da próxima vez eu vou contratar o cacique cobra coral pra ver se vai chover ou não pra você, tá? Ai, já tô saindo! Já tô saindo, ó! Opa! Comadre, mas como eu não sei de me acabar! Menina, eu não sei! Não sei, não sei, não sei! Come lá o responsável que eu gerei, me deu até um dinheirinho pra ficar mais um bocadinho! Hã? Agora, sozinha aí? Sozinha que aguenta, não! Opa, cansa doves que dá porra! Rasca! Opa! É o que que tu tá assim? Tu tá achando que tu tá onde pra estar andando de roupão? Tá achando que tu é a creca? A grenta? Tá achando que é ela? DJ! A única que bota pelada lá! Ops! Chega! Bota a roupinha, bota filha, bota! Fecha! Agora senta pra não pegar uma gripe! Opa, Tereze! É que ficava muita vontade, você ia pra pegar uma pneumonia, que é a tua saúde! Invejosa! Comada, eu não sou boba não! Menina, cai um tourão, um dilúvio! Eu lá me esfregando e a chuva cai! Não, eu me esfregando e a chuva cai! Mas não sou boba nem nada! Só saí depois que a chuva parou! Onde é que? Opa! Eu não sou agora! É isso que você não viu eu! Eu vim daquela padaria segurando aquele pão na mão, passou o taxista assim, ó! Pegou a escola, pegou a poça, marcou e veio um gão de tsunami em cima de mim! Ô, Valdomiro, na história que você me contou, não tinha táxi, não! Vamos calar a boca, gente! Quem que fala nessa merda agora, gente? Eu sei que comigo não tá! Perdi o meu sapato, você tá vendo aqui, né? Ai, gente, falando em sapato, comadre não sabe ver o negócio aqui dentro! Sabe de que eu lembro? Finatiziu! Hoje... Hoje faz dez anos que a gente comemoramos aquele golpe que ele deu de sapato! Ih! Que golpe! Foi, não é, comadre? Ou então! Que golpe é esse de sapato? Entrou numa loja, roubou todos os pares de sapato! Só o pé esquerdo! Aí ele ligou pra lá, chegou em casa, ligou pra lá e falou... Tô cobrando o resgate do sapato! Você vai ter que pagar! E lá pagou, né? Porque senão ele ia ter que fazer a loja do sassi, que ficou só com o pé direito! Agora, por que que não roubou os dois pares, gente? Por que que roubou só um? Porque era um homem elegante, não é não, comadre? Era um homem inteligente, era um homem ímpego! Íntegro! Isso! Era um homem... Era um homem... É um homem assim que ele era! Entendeu? Tanto era bom que essa história foi pra jornal, foi pra revista, foi pra tudo quanto é emissora que passou na televisão, tanto que hoje nós vamos comemorar os dez anos do pé esquerdo do O roubo do Sidildo! Ó, ó! Ó, Jane Eurowicz do Krymonski! É, eu fiz essa história muito famosa aqui no Meia! Ó, vocês me dão licença que eu tenho que ir na minha horta rapidinho, tá? Vai! Também vou botar minha roupa pra secar aqui, porque ninguém merece! Entendeu? Ficar aqui vestido, tomara que não pegue fogo nessa merda! Aqui ó! Porque não dá! Já basta ser pobre, já basta morar aqui no Meia e dar pra ficar igual uma fantasia aqui agora! Valdo, eu te olhando assim, com a fantasia assim... Me veio um negócio aqui por dentro da minha cabeça! Eu pensando... Ah, o que que veio pra você pensando? Que eu não sabia o que você pensava! Vamos lá! Ah! Cinco minutinhos no meu quarto! Vem, Tieta! Cinco minutinhos! Vem! Vem! A regra é clara, chubiruba! Tu namora o Lacra em dia pá, eu namoro contigo em dia ímpar! E hoje é dia o quê? Ímpar? Ele não tem nada que tá aqui! Como que o garoto ia embora ontem naquele toró? Me explica aí, barquinho? Nadando! Que que é isso, Michael? Mandar eu ir nadando? Que maldade no coração, rapaz! Você é um menino bonito, nascido e criado em Jiquié! Você tem que ser o quê? Você tem que ser mais gentil, você tem que ser mais amoroso, você tem que ser mais parceiro, Michael! Terceiro! Primeiro que meu nome não é Michael, tá? É Michael! Segundo que eu não sou de Jiquié, eu nasci em Feira de Santana, tá? E terceiro que eu não sou teu parceiro, parceiro! Eu que não sou teu parceiro, meu brother! E eu que não sou teu brother, meu velho! Eu que não sou teu velho, meu chapa! Eu que não sou teu chapa, meu cumpadinho! Eu que não sou teu cumpadinho, mané! Cala a boca, vocês dois! Eu sou uma pessoa calma, vocês estão me estressando, ó! Eu tenho uma solução pra nossa relação! Vamos acabar com essa história de revezamento! Como é que é? Exatamente! Acho que a gente tem que fazer uma coisa mais power power, entendeu? Uma coisa mais anos 70, uma coisa mais hippie, tá? Vamos ficar todo mundo junto, tranquilo, unido, entendeu? Não! Vocês são muito caretas, hein? Uma coisa normal, uma coisa corriqueira, tá bombando na Europa agora, assim? O problema é a parada visual, entendeu? O que é isso? Você tá falando que eu sou feio agora, Michael? Não, não tô falando, até porque eu respeito muito o defeito dos outros, né? Principalmente quando é de nascença, assim, que nem o teu. O problema é que eu não vou ficar aturando vocês assim na saliência, entendeu? Ah, saliência te incomoda, é claro! Por quê? Porque tu sabe, tu bola com a minha pressão, tu bola com a minha ginga, entendeu? É assim, ah, não! Deixa ela cair sozinho lá! Tu vai perder! Tu vai perder, xará, entendeu? Daqui a pouco a Jessica te dá um tapa na bunda, entendeu? E tu perde teu dia ímpar, vai ficar sem dia nenhum. Não dá pra vocês entenderem, não, que eu gosto dos dois igual, da mesma forma, não, né? Pode até ser da mesma forma, tá, Xubiruba? Embora eu acho que você gosta muito mais de mim. Mas assim, é ele lá e eu cá, tá? Juntar, não. Então tá, então eu decidi. Tá? Vocês que se entendam aí, eu vou lá pra dentro. Tá, eu vou contigo. Pois é, eu vou lá pra dentro também. Ô, ô! Quem te chamou? Ô, rapaz, você não ouviu o que Jessica te falou, não? Não, agora é assim, é todo mundo junto. Tu vai ter que engolir, Michael. Ô, Jessica, que história é essa de engolir? Que pouca vergonha é essa aqui, hein? Vocês caem a boca de vocês, eu vou fazer agora a greve geral, tá? Porque quando uma não quer, três não brinca. Não, pera aí, Jessica, o que é isso? Não, pera aí, Jessica, o que é isso? Pera aí, vamos começar, Jessica. Não, tá vendo o que você falou? Não, pera aí. Ô, que milagre! Não tem ninguém aqui. Ai, que delícia! Sem maluquice, sem gritaria, sem confusão. Bom dia. Quer dizer assim, bom dia é maneira de dizer, né? Porque caiu um dilúvio ontem lá fora, e aí foi a árvore sendo arrastada, pessoas desabrigadas, teve até gente morrendo. Mas quando eu olho pra senhora, tudo isso some, entendeu? O dia abre, as nuvens se afastam, o sol brilha. Eu do seu lado, dona Jo, me sinto assim, fazendo fotossíntese. Muito obrigada, seu Wilson, mas senta, toma o seu café. Obrigado, dona Jo, mas eu tomei o café quando eu saí mais cedo pra comprar o pão. Foi você que comprou o pão? Mas o Valdo me disse que quase morreu pra comprar esse pão. Ah, que interessante, quer dizer que o Valdo que disse, e mesmo assim você escolheu acreditar. Claro, seu Wilson, eu sou uma pessoa de bom coração. Valdo me disse que quase morreu, que teve que enfrentar uma tempestade, que quase se afogou, perdeu o guarda-chuva. Esse guarda-chuva aqui? Dona Getúlio falou que ele esqueceu na mesa da sinuca. Não, deve ter alguma coisa errada, seu Wilson, porque ele disse pra mim que ele tomou um banho danado de um motorista de táxi, ajudou um cachorro a não se afogar, perdeu um par de sapatos. Esse sapato aqui? Dona Getúlio falou que ele perdeu numa aposta, na sinuca, e o cara mandou devolver porque não aguentou o cheiro. Ai, vou te contar, viu? O Valdo é mentiroso demais. Pois é, Dona Getúlio, eu acho que o caso dele é assim, muito particular, sabe? Porque não só, ele mexe o tempo todo, como todo mundo acredita na mentira dele, e ele mesmo acaba acreditando nas próprias mentiras. É um caso raro de transtorno dissociativo comportamental. É transtorno o quê? Dissociativo comportamental. Ah, tá. Falei sem gaguejar, viu? Achou que ia me pegar? Não pegou, não. Transtorno dissociativo comportamental. Entendi. Mas então, isso quer dizer que... O quê que quer dizer? Transtorno dissociativo comportamental? É. Isso quer dizer o seguinte, Dona Jo, isso quer dizer que as mentiras do Valdomiro já se fundiram com a personalidade do Valdomiro. E todo mundo que acredita nas mentiras dele aqui na pensão acaba fundido também. Ah, né? Ou seja, ele já não é mais quem ele é, ele é quem ele acha que é. Seja lá quem ele for, eu vou ter que dizer na cara dele quem eu acho que ele é. Um mentiroso. Não, Dona Jo, melhor você não fazer isso não, porque acho que o caso dele é clínico. Afinal de contas, não foi mentindo que ele se meteu naquela confusão toda da beta-engenharia que os velhinhos ficaram sem teto porque ele desviou toda a verba pra construir o asilo, acabou perseguido pela polícia, saiu do Leblom e veio ficar foragido aqui no Meia. É, o senhor tem razão. Agora, o que eu acho mais curioso dessa história toda é que elemente as pessoas acreditam. Quer dizer, se eu conseguisse entender um mecanismo que faz com que todo mundo acreditasse nas mentiras do Valdomiro... Ah, você ia ficar mentiroso também. Tchiqui! Ah, o quê? Agora... Ah, não... Não! Não, Dona Jo, eu quero deixar bem claro que o meu interesse no Valdomiro é puramente científico, entendeu? É imparcial e científico. Eu não quero convencer a ninguém a fazer sexo comigo aqui nesta pensão, ainda mais a dona da pensão. Por que você ia achar uma coisa dessa? Eu não sei por que ele ia achar. Cadê o Valdomiro, hein? Onde é que ele tá? Ele foi procurar uma roupa seca, que as dele estão todas molhadas. Então eu vou continuar a minha perseguição em busca de uma resposta científica, Dona Jo. Senhora, não me dá licença que agora eu vou começar toda uma engenhagem empírica que vai dar inveja aos maiores cientistas do mundo. Da Benjamin Franklin, Charles Darwin, Franjinha. Ha-ha! Chegou a hora agora de pegar um pouquinho de suco de Valdomiro. Gente, que roupa é essa? Vai dizer que você não sabe de quem é essa roupa? Ah, finadoves, que opa. É do finado Tizil? Claro que é do finado. Oh, de quem? Essa é de quem? Pô, ele veste bem, a roupa tá certinha em mim. Bora, Valdo. Vamos adiantar porque a gente ainda tem o que ir pro churrasco. Ué, que churrasco, gente? Churrasco é a fé de dez anos do pesquedo, quem roubava sapato, Valdo. Oh! Opa! 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 Oh, para de gracinha que é viúva que sou eu, hein? Pera aí, faltar só uma coisa que tu vai ficar... Pera aí, só uma coisinha. O que que é? Ah! Ah! O que que é, tá? Mas tá idêntico, menino! Idêntico! Idêntico é o quê que eu tô? Pai de santo? Não! Ô, Terezinha, você sabe onde é que tá o Valdo? Ah! 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 O que é Will? Você tá vendo assombração aqui? Gente! Valdum, você tá igual ao falecido Tzio. Como é que pode ser igual se eu sou branco, gente? E você acha que Tzio era o quê? Branquinho que nem tu. Ué, então por que ele era Tzio, gente? Aí já é um preconceito reverso transversal da sua parte. Quer dizer, porque o cara tem um apelido de Tzio, ele não pode ser branco. Ué, não sei... Ué, não sei... Quê? Não sei, ué. Sabe o que é isso? É bullying. 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 É tipo bully com in. Bullying. Bullying. Eu pedi por aqui pra tu me corrigir? Que a palavra é minha, então eu falo do jeito que eu quiser. Ah, saiu daqui. Vou dizer pra tu final de Tzio, um dia tava lá na quadra, tocando o gesto formador que tava lá, que teve negócio da eletricidade, até tocando, veio o raio... Negócio, pegou, né? Ficou pretinho, pretinho. Depois com o tempo foi clareando, mas o apelido quando pega não sai mais. E foi nessa época que ele pediu pra eu cuidar de toda a instalação elétrica da escola de samba. Ué, você já trabalhou pro Tzio? Fiz estágio, né? Eu fiquei esperando ser efetivado, mas não aconteceu devido ao falecimento do meu chefe. Fizinha era um santo homem, era um homem muito bom. Era uma maravilha. Só falta uma coisa pra ficar... O que que é, Terezinha? O que que é? Eu preciso tirar teu braço pra botar pra dentro. Ah, mas é que o cara não tinha braço, gente. Ué, você não ouviu? O raio caiu exatamente no braço direito dele, e aí fulminou, acabou pulverizando todo o braço. Gente, é o que? A história é Jogos Mortais? Quando a mão dele tava com o negócio presencial, o braço dele começou a pular sozinho assim, ó, que saiu no chão, constantemente... Eu vou dizer uma coisa, ele não tinha um braço, mas tocava uma cuica como ninguém. Tem no YouTube. Então, vamos lá, como é que é isso? Peraí, só um instante. Peraí. Ai, meu Deus. Eu boto o braço aqui... Boto o braço pra de trás. Opa! Agora vou te falar uma coisa, Wilson. Gente, tá tão parecido que eu tô até dando pinta. Desculpa. É olho de tizinho, narizinho, boca de tizinho. Eu não sei como é que esse tempo todo... Eu não tinha reparado. Porra, então tizinho era gato pra caralho, hein? Eu sei que gato ele era assim. Também chegava e me tirava o fôlego. Tu hoje eu não sei, porque nunca te dão confere? Opa! Valdóvisk niste tripesóvisk. Nay, nay. Nay, nay. É, porque reza a lenda que ele não tinha um braço, não é verdade? Mas não tinha um braço, mas ele tinha três pernas. O que que é, gente? Então vamos logo pra lá, não tem outra escolha, né? Não tem outra escolha não, vamos. Deixa eu ver que tá bonito, vem. Oi. Opa, opa! Andarovisk. Opa! Gente, você vê como são as coisas, né? Valeu, Wilson. Falou. Vem. Como é que ninguém nunca reparou que o Valdomínio era exatamente igual ao falecido tizinho, sendo o quê? O Valdomínio já tá aqui há algum tempo. Parece uma coisa meio arbitrária, né? Soltam coincidências nesse sentido. Mas também ninguém se liga em coincidência. Os roteiristas com certeza não se ligam. Afinal de contas, por que que eu ia estar aqui falando sozinho num quarto que não é meu se não fosse pra passar pra cena adiante? Bom, já que vocês entraram, eu acho que a gente poderia botar o nosso novo plano em prática. O que vocês acham? Nosso não, né, Jéssica? Porque eu ainda não sei se eu concordo com essa parada do Lacraia estar aqui junto com a gente, não. Ô, 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 Michael, pode ficar tranquilo que eu não vou nem chegar perto de você, não. Aliás, por que que você não vai pra sua casa e me deixa aqui sozinho com a Jéssica? Que aí você vai ter certeza que eu vou estar bem longe, hein? Parou, parou, parou. Gente, vamos começar, tá? É... Como é que começa isso, Jean? Não, já sei, vamos tirar no palitinho. Quem tirar o pauzinho maior começa E quem tirar o pauzinho menor fica de fora Então o Lacraia já tá na de fora, né? Porque pauzinho menor é com ele mesmo É piadista você agora Aprendeu isso, tá quer, Messi Para com isso, não, nada de palitinho, não Pauzinho nada, vamos tirar no zero e um, entendeu? Quem botar diferente fica de fora, vamos lá Isso é a Jéssica que vai botar diferente Pronto, dona Jô Agora esse número 48 ficou pregado aqui na pensão Mas não há jeito de fazer ele cair Tem chance de cair a pensão inteira Mas o número vai ficar pendurado ali Nem que seja no ar ele fica pendurado Muito obrigada, viu, seu Wilson? Agora eu quero ler minha revista de fofoca Eu não entendo por que as mulheres têm mania De ler essas revistas de fofoca Sério, é pra quem? É pra saber quem é que tá com quem? É Então agora eu entendo Não, assim A gente também fica sabendo assim Que mulher que tá com celulite Que mulher que engordou E tem umas fotos de homens muito interessantes, seu Wilson Você acha interessantes os homens que tão aí? É, dona Jô Olha esse aqui, por exemplo Olha só, esse homem aqui Tá vendo? O que que tem? Puro jeito canastrão na medida certa Isso é bom? Para algumas mulheres sim, né? Você vê, por exemplo, o Michael Nunca reparou, não? Totalmente rude O que é isso? Quer saber o que eu acho? Quero Sabe o que eu vejo quando olho pra uma foto dessa? Eu vejo uma ficha na polícia Eu vejo um QI abaixo de 50 Eu vejo uma pensão alimentícia que não sustenta uma casa com três crianças Porque ele deixa lá as três crianças, vai embora e você tem que cuidar sozinha dessas três crianças E a escola sabe qual é o próximo que tá essa escola, dona Jô? Você não sabe qual é o próximo que tá essa escola? Aí ele vem uma vez por ano, quer que chama de papai? É outro aqui, não é nada disso não Nada disso Ele também é outro puro charme cafajeste E isso é bom? Para algumas mulheres sim, né? Porque assim, a gente se sente na mão deles, entendeu? Ah Como quem, por exemplo? Como lacraia Lacraia é puro charme cafajeste masculino Dona Jô Que isso? Lacraia é teu cheiro Vicência, essa Bíblia conta Para, seu Wilson, deixa disso É por isso que eu apoio a minha filha Jéssica Ela tem um que é bonito e o outro que é charmoso Ou seja, o melhor dos dois mundos, entendeu? Entendi Quer dizer então que se eu conseguisse juntar as qualidades dos dois homens Fizessem uma mistura entre o Michael e o Lacraia Daria assim, para a senhora Um homem ideal, um homem perfeito Uma espécie de super-homem Ah, para algumas mulheres sim E se além de tudo esse super-homem ainda fosse assim Digamos, vamos escolher uma qualidade solta assim, inteligente Nossa, ia ser um supra-sumo, seu Wilson Agora deixa eu ler minha revista? Deixa, dona Jô Tá Lê sua revista Ai, que loucura Narcisa tamboridegue na minha pensão Ai, que maravilha Ai, que alegria, dona Jô Que alegria nossa Querida Muito obrigada pelo convite Olha, é um prazer inenarrável, indescritível, incomensurável Eu diria até indelével, inefável Conhecer uma pessoa tão, assim, incomparável como você Ai, que incompreensível Esse é seu Wilson Ele habita esse lugar Vem, querida Senta, meu amor Fica à vontade E aí, você chegou bem, veio direitinha Cheguei ótima Foi maravilhoso Só que não tinha heliporto no Meier Então, e o tráfico do Rio tá horrível, entendeu? Tá pior do que o de São Paulo E sem heliporto, então, no Meier Foi difícil No Meier, o tráfico é uma loucura Sem heliporto, no Meier, não dá E aqui no heliporto, você tá sempre ocupado Os bairros estão sempre ocupados Mas tudo bem O importante é que você chegou E nós podemos começar a festa Eu amo o subúrbio, eu amo o povo O povo me ama Eu sou defensa free, ó Você sabe que nós preparamos duas festas pra você, né? Duas festas? Pra mim? Pra você Eu mereço tudo isso? Merece, querida E depois você vai ter que escolher qual das festas que você gostou mais Ai, que loucura Ele pode se divertir só a gente Você não acha? Ah, não, eu amo uma festa Ai, que loucura Ai, que badala Vamos fazer uma festa Isso aí, não Você tem duas festas Primeiro nós vamos na festa Zona Sul Estilo VIP Vem, querida Ai, que chiqueiria Ai, que delícia Ai, que chiqueiria Que maravilha Eu adoro Gostoso Calma, Wilson Se recompõe Se recompõe Essa Essa É a sua chance de conseguir uma homenagem à tua Vai Pega-se, vai Bota ali, vai Tô adorando Ai, graças a Deus Você não vai beber Porra nenhuma Que você é garçom Já viu garçom, bebê? Tá, e comer Eu posso? Tô cheio de novo Comer não pode Que não tem comida Se tivesse comida Você comia Não tem comida Você não pode comer O Valdomiro Você não vai servir nada Não vou servir nada Eu vou encher essa mulher de bebida Ela vai ficar trevada Ela vai nem lembrar Que não teve comida Entendeu? A tática toda é essa Entra E aí Nossa, aquela Convidada a vir Ai, Fih Oh, Narcisa Tudo bem? Muito prazer Obrigada Narcisa Muito prazer Ela atrai Obrigada Ao seu dispor Ao seu serviço Ao seu velho Sai Sai, que chiqueirinha Senta aqui, amorzinho Coisa linda, hein Como é que foi a viagem do Leblon pra cá Que é uma viagem Eu sou do Leblon, sabia? Ai, você é muito chique, né? Eu sou Eu te estou aqui Você viu, né? Eu sou de face to free Que ótimo Quer beber alguma coisa? Não, obrigada Eu não estou bebendo mais Ela não bebe Alguém falou pro Lacraia Que a Narcisa bebia, né, Lacraia? Eu quero água Alguém que te enganar, né, Lacraia? Pois é, deve, deve Então não seja por isso Vamos dar um suquinho Uma comidinha, né? Ainda bem, ainda bem, né, Valdemiro Porque aqui Isso aqui é festa de rico É festa VIP, entendeu? Então tem suquinho, comidinho E essas coisas Toda é igual festa de pobre Que você tem que ir ali Trazer um salgadinho E vou lá pegar Mas eu volto Obrigada O que é isso, gente? Ai, sai pra lá O que? Michael Jackson? Desculpa, tá Narcisa Você tá gostando da festa? Não, tá achando muito estranho Não tem comida nessa festa Não tem nada, entendeu? O que é a comida? Eu vim aqui pra comer Entendi, tá sem comida no Leblon? Não, tem nada no Leblon Entendi Olha Eu vim aqui pra comer Entendi, isso é desculpa, tá? Porque assim, os serviços aqui na Zona Norte Realmente não é culpa minha Eu já sei Eu vou misturar a minha vida Que é pra eu não ficar bêbado Narcisa, querida É melhor a gente indo Porque essa festa aqui Está muito decadente Cheio de gente bêbada Vamos, vamos embora Eu vim com isso, indireta Pois é, vamos embora Vamos lá pra outra festa Eu amo festa Tchau Para de pegar minhas coisas Ai, quando... Ai, já foi embora Oi Narcisa, meu amor Cheguei Cadê Narcisa? Você chegou e ela foi embora O Hebe Camargo Com o problema de tiroides Eu não acredito, babaca Por que você não me avisou? Já foi embora há muito tempo, maluca Acredito Para de beber Esse bebê já está tudo girando Calma Jéssica, vamos logo trocar essa música Botar o funk Uma coisa mais animada Uma coisa pra cima, Jéssica Sai a música aqui pra receber Gente na festa Bota uma coisa melhor, Jéssica Amor, ele é chique, ele é fino, ela odeia funk Você não está sabendo? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Olha, olha, que prazer Ai, satisfação Ó, um prazer, dona Narcisa Você está recebendo a senhora aqui Obrigada, é um prazer Ai, que do mais prazer Prazer, eu sou a Narcisa Tudo bom, querida? Tudo ótimo Um prazer te receber aqui Olha só, será que eu te fiz? Ai, que energia Ai, que delícia Olha só Eu queria fazer um vídeo com você De repente você me entrevista Eu te entrevista Então a gente podia fazer Sabe o que é? Um ensaio sensual Mas tudo muito cheio Jéssica Jéssica Você está parecendo paparazzi Ela veio aqui pra dar uma relaxada Pra dar uma curtida Já fomos lá na festa da Zona Sul Agora chegamos aqui na festa da Zona Norte E aí? Fica quietinha Olha lá Do lado da sua mãe Fica quieta O que que é isso? Só que é sacanagem É a comida chique aqui do pessoal do Meia Sacanagem? Uma delícia Sacanagem Vamos provar É pra comer mesmo? É Vou comer sacanagem? É Cuidado com a azeitona É, bom mesmo Nossa, Elétia Que eu já recebi já foi Sacanagem É, ela ficou meio assim lá com a outra festa, sabe? Nossa festa assim, é muito simples, sabe? Mas é muito limpia Ela é uma pessoa muito organiza A gente fez com muita satisfação, amor É Ela ficou danada que o garçom na outra festa cantou ela, me deu Bom, o garçom me cantou E essa quer fazer sacanagem comigo, é isso? Gente, peraí, ô maluca Como é que essa história aí que garçom te cantou Ele é comprometido e é meu namorado É, mas então você olha bem pro seu namorado Porque tá cantando todo mundo Jeca Chifronski, Kornasca E eu sou comprometida Eu não gostei nada dessa cantada Olha só Se comporta que nós estamos com visita E a pessoa importante a gente tem que se preocupar Gente, essa música também não tá boa não Nossa, você não gostasse desse musiquesques? Bom, a música tá sobrenatural, entendeu? Tá parecendo uma música do além Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? E a luz tá péssima nessa festa Tá vendo? Não vai nem querer Mas a comida tá boa Ah, isso tá Então A comida tá ótima A comida tá boa Então tá Então a gente vai indo, tá, gente? Tá, obrigada, amiga Minhas ramas amigas de infância Ai, que loucura Ai, que bagado Fazendo aí, campanha de papelada A visita foi embora A gente não pode Não deve ficar com a casa intelectual Se eu não tenha educatão Eu sei, será que é muito Eu vou me jogar Não, não, não Eu vou me jogar Eu vou me jogar Ai, querida Olha, você desculpa qualquer coisa Tá, vamos dar uma sentadinha Vamos, claro Pode sentar aqui desse lado? Pode, meu amor Senta onde você quiser Eu prefiro esse lado Tá ótimo Desculpa qualquer coisa Tá aí essa confusão das festas Não, eu amo festa Tá tudo ótimo Gostou das duas? Eu amei as duas Ah, que delícia Que loucura, né Eu odiei as duas Odiou? Aí vocês estão aí, né Começaram as duas Apegação sem mim Se fosse ela fazer sacanagem Com alguém Ela tinha que fazer sacanagem Mas é isso Só um instantinho Desculpa, querida Bom, você dona Você tem que me ensinar A fazer sacanagem Eu vou ensinar você A fazer sacanagem Sim, querida Olha aqui Parou, viu Parou Vocês estão pirando A Narcisa aqui Com esse negócio De duas festas E agora Coitada Tá querendo ir embora Antes de ir embora Vai ter que dizer Qual festa que você Mais gostou Que eu não consigo perder Eu amei as duas festas Eu odiei as duas festas Por que você odiou? Porque esse negócio De zona sul e zona norte É tudo igual É tudo a mesma zona Então é ridículo Separar a zona norte Da zona sul Porque tudo dá no mesmo Então vamos festejar, né gente? Vamos festejar Tá agora na calça? Ai, não tô aguentando Não, não Tá agora na calça? Ai, gente, eu não tô aguentando Vê aqui, ó Misericórdia, parceiro Isso é maluca, menina Esse carro dela Pensa que montanha russa Chega, tá assim, ó Toteada Toteada, tá aqui, ó Nervosa Eu sou completamente Sem noção do volume, né Do áudio É o que que é, Valdomiro? O multishow tá ligando Ela pra casa direto Falando sabe o quê? Que nego vai vendo Vai que cola Aí vai vendo a altura da TV Quando você entra Explode a TV na cara da pessoa Entendeu? Licença Dá licença Eu entreguei muito mais Tenho certeza, mano Já que lixo, vamos embora Certeza Bora, quanto? Oi, oi, oi Oi, tudo bom? E aí? Você que é o cachorro louco? É isso aí Eu tava no time errado mesmo, né não, Jô? Bota o V Imagina eu montado nessa garupa, né não, Jô? Assim na moto Entregando no meio inteiro Fazendo essa entrega, né? Aqui, ó Tereza Uma qualquer coisa pode me chamar de Tere, tá? Ô, morena No jeito você, hein Prazer, eu sou o Sanderson Eu tô aqui, sou paulista Aparentado aqui da dona Jô É que pode aparentado, né, Jô? A pessoa lá no Levão é assim É tio, primo, pai, mãe Normal Aqui é aparentado A pessoa morre, não sabe nem pra quem é a herança Aparentado é o quê? Vamos focar? Quantas quentinhas vocês entregaram? É, isso aí 52 quentinhas, regiões Meia, região dos lagos e adjacências Chupa essa manga Quarenta e oito quentinhas Meia, região dos lagos e adjacências E também penha e abolição Chupa esse caqui, filho Gente, já tá muito tarde pra pedido, né? Essa hora não dá mais, né? Alô, pensão da Jô, boa tarde Ah, querida Agora já passamos do ouro Oi? Como é? Gente, não sei onde ela aprendeu tanto palavrão O que é casa de quem, minha filha? Uau Ui, ela me mandou pra um lugar horrível O pior que o Meia Não Tomade, isso pode ser ligação de sequestro, né? Pô, me fizeram uma vez um negócio desse, cara Galera pra mim, falaram assim Pô, tô com teu filho Falei, não tenho filho Falaram, tô com teu pai Falei, não tenho pai Falei, tô com tua mãe Falei, não tenho mãe Aí tô com teu avô Não tem avô Tem, mataram ele Na cara dele Tiraram Na cara dele Quer saber? Eu vou lá procurar minha tia Que eu vou ficar chutando essa churumela Tem pai, não tem filho, tem ninguém, tem irmão Deve ser trote, gente Alô? Alô? Oi? Ah Tô ouvindo Não? Fala Não tá dando Tá aqui Oi Vem ali perto dela, ó Você é da onde? Vou botar no cabelo aqui, peraí Oi Você é da... É da onde? Inhauma? Inhauma, gente Pessoa de Inhauma Inhauma é ruim demais Não, Inhauma? A pessoa que inventou Inhauma Inhauma de ver se é foi Inhauma Eu não tô conseguindo ouvir não Mas tá dizendo que Ou eu sei se o celular é ruim Ou se é Inhauma Tá dizendo que a quentia foi entregue É mal-ajumbrada Eu escutei falar Mal-ajumbrada Sanderson, Heloísa Oi? Como assim entrega mal-ajumbrada? Cara, não sei nem o que é gembrada Na verdade Na verdade, tá assim Pelo amor de Deus, gente Eu vou sair desse programa Alô? Ah, oi Já atendi, viado Ah, oi Ah Ah Ah, ah, oi Ah, ah, ah Preguiça de interpretar Ah Tá, tá dizendo que vocês é... Tá dizendo que vocês E as quentias chegaram todas fodidas Não, não, peraí, peraí Heloísa Sanderson O que pode ter acontecido é o seguinte O bagulho assim do frição Da competição Eu toquei assim o pau, tá ligado? Os quebra-mola aí Sei lá, as marmitas Pode ter sambado um pouco assim Como assim sambado? A minha tá intacta Chupa Porra, gente Insuportável Eu tô com horror dessa cena Alô, ah Oi, oi, oi Olha aqui Falou Que você Falou Falou Que entregou Que as suas quentinhas Eu tô com horror Dessa piruca Falou que as suas quentinhas São as piores que tem Entrego Olha aí Chupquenga, horrorosa As minhas? As suas, Heloísa Fala aí As suas Heloísa As suas quentinhas Têm uma merda Dona Jor Eu não sei o que dizer Desculpa Eu não esperava, cara Como é que você faz Um negócio desse, Heloísa? Desculpa Eu não posso se desculpar Sai daí, garota Eu não pude perceber Desculpa Desculpa Como é que eu vou Desculpar você, gente? Eu preciso ter uma conversa Muito séria Com vocês três Vocês cinco, né? Porque tem a outra A Jéssica E tem a Terezinha São cinco aqui Olha aí, Sônia Não, mas eu não tenho culpa Não tem culpa não Por que que tô pronto? Ah, Sônia Não tô falando, Sônia Tô falando Eu tô com uma boa intenção Não, 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 não Eu queria encontrar Uma bagulha Eu queria fazer direitinho Meu filho, eu te dei casa Eu tô te dando casa Comigo E você apronta um negócio desse? Não, mas peraí, tia Isso daí foi mais ela Que zoou o bagulho Caraca, meu irmão Geral, falando mal Da comida da minha mãe Comida da Jornal Jornal é uma merda Hashtag Taxista maluco Surtou Caraca, moleque Amiga, que é isso? Caraca, que é isso? Que dia, que é isso? Caraca, moleque Adorei Vim aqui tomar banho de sol Com vocês Adorei Gente, vem cá A gente podia brincar De alguma coisa, né? Um jogo, assim O que que vocês acham? Eu topo Tá aí E você, Wilson, topa? Só se der pra jogar Enquanto eu conserta a bicicleta Porque não tem como A gente ter prazer Enquanto eu conserta alguma coisa Que é isso, gente? Aqui, já fiz tudo Que eu tinha pra fazer Entendeu? Minha mãe tá mal-humorada Ela virada no jirai Me comeu no esporro Ai, eu preciso descansar Porque nos dias úteis Você trabalha muito, né? Gente, vamos parar de discussão Vamos pensar em algum jogo O que que vocês acham? Vai, alguém tem alguma ideia? Alguma coisa? Ai, finado tizi Eu adorava arremesso de x9 Que que é isso, Terezinha? Era um negócio que tinha lá na comunidade O pessoal que x9 viava Ele pegava assim De ponta cabeça E ia na beira da ribanceira E tacava bem longe Eu gosto mesmo é de squash Nunca jogou, viado? Nunca joguei mesmo Mas adoro Assustiquérrimo Aquele uniforme Aquela raquete É um negócio de poder Aqui no meio, meu amor Só pode ser assim Jogo de adivinhação Entendeu? Adedanha, mímica Não dá pra fazer rapel Ciclismo Essas coisas aqui, não Mas o que eu gosto mesmo É esquive Adoro Adoro um esporte de neve Colocar aquela roupa maravilhosa Eu não nasci pra uma erna Eu não nasci pra nascer Uma escandinávia Uma coisa assim, entendeu? Era pra você me interromper, tá, Terezinha? Só pra te avisar 60 Vai da onde? Arruma alguma coisa pra fazer Pra esse viado calar a boca Chega, meu amor Olha, pra ele calar a boca A solução é brincar de mímica Vamos lá, de filme Ah, não, gente Jéssica fica o dia inteiro No computador Que nem uma nerd Vai saber todos os filmes Nerd é ser o Wilson, tá? Eu fico no computador Fazendo outras coisas Coisas mais importantes É Twitter, Instagram Serial, Facebook É outra coisa Fica coisa supérflua, não Mas olha só Tem que fazer alguma coisa De filme brasileiro Que eu não sei falar americano Não sei Ainda mais da Carleta Que fica lá embaixo Tudo junto Se vai ficar separado Eu consigo É ficar tudo junto Tá Gente, vai Quem vai começar, então? Então tá, bora Vou começar Eu começo lá Eu falo o filme pra você, Jéssica Vem cá Tempo Vai Já sei É aquele filme da minha irmã Da Gisele Bündchen, táxi? Não Tá É Anda Ainda pega esse vizinho É, é, é Velocidade máxima Não Thelmy Louise O reabuceteiro Não, não Já sei o nome Solinha toda pura Gente, onde tá pegando esses nomes, Terezinha? Tá vendo muito o canal Brasil de madrugada, né? Eu, hein? Próximo Velozes e furiosos Ih, acertou o Wilson Tô logo de cara assim, fiado Nossa Ah, claro É o nome do episódio Vocês não prestem atenção Faço aqui, aviso Tem uma plaquinha escrito com o nome episódio Você nunca viu na plaquinha, né? Não, não Por isso que a gente tem que gravar várias vezes a mesma coisa Eu tenho mais coisa Agora é minha vez Agora eu vou falar Peraí que eu vou falar Quem vai falar pra mim o filme assim? Vai, eu falo pra você Então, eu vou fazer Agora eu vou fazer Tá, vai, vai Fazer Fala Vai, eu vou falar o filme pra você Vai Vai, vem Adoro Vai Vem aqui, vamos Vai Peraí, peraí Merda Vai Fala Vou falar Deixa eu falar Fala Tá com algum problema? Você tá me dando o orifício errado Não Eu, hein Fala Vai, vai A volta dos mortos-vivos Terremoto Não Jurassic Park Gente, é King Kong Ok, tempo esgotado, ponto pra mim Porra, gente Noviça rebelde Noviça rebelde Você não imprimir nunca, Terezinha Amor, você tá mais pra filme do Zé do Cachão Para Agora sou eu, então, gente Quero participar também Não, não é você, não Não Não, você não vai fazer nada Agora é seu Wilson É, aí eu vou falar pra ele, então Sou eu Então você vai falar Então tá Vai, seu Wilson Vai, fala Não, não é assim, tá É assim Que isso, gente Vai Vai Ok Tá, vai, tá valendo, gente Então vamos lá Vai Três palavras Três anos Olha aqui, eu vou dar uma dica, hein É de uma mulher Garganta profunda Não A empregada que fazia de um tudo Cara, gente, não dá pra brincar com vocês, tá Era uma linda mulher Ah, tá O Wilson pra chegar numa linda mulher é muito complicado, né, Wilson? Você tá mais pra hora do espanto, viado Sabe qual é a moda, gente? É ligar o nome do filme à pessoa Vocês estão ligando a coisa errada O que se falasse Frio Willi, né? Agora sou eu, vai Quem é que vai falar o filme pra mim? Vai falar o filme pra ela? Tá aqui Vai Vai Tá bom Vai, desce do banquinho Gente Piranha 3D Que isso? Peraí, garota Ai, eu quero a dela Arrem os esquilos Os smurfs Querida e colhe as crianças Grêmis Acertou Grêmis Acertou Grêmis Ah, tá achando engraçado Eita, rosa Vou levar Olha a lua mancha Me leva, amor Ai, meu Deus Alô, pensão Oi, dona Marlene Ô, minha querida Mil desculpas, dona Marlene Mas olha, mil desculpas mesmo Foi um mal entendido Eu vou devolver o seu dinheiro E amanhã eu tô com promoção de carne assada Eu mando entregar uma grátis pra senhora, tá, dona Marlene? Desculpa, meu amor Boa tarde Gente Gente, quem que vai me ajudar A sair desse prejuízo que eu levei? Ai, seu Wilson Salvador da pátria Bicicleta consertada Agora, Valdomiro Não vai poder fugir do trabalho Não, dona Ju Você acha que porque eu consertei a bicicleta Ele não vai fugir do trabalho? Nem que eu tivesse consertado um jatinho Pra ele trabalhar Ele ia trabalhar Não, seu Wilson Ele vai ser obrigado a me ajudar Pra repor esse prejuízo Você podia era pensar um jeito Não só do Valdomiro repor o prejuízo Mas como você dá um truque aí nesses outros maloqueiros também Não, eles também vão ter que repor o prejuízo Olha, se não vão, seu Wilson Pensando nisso Eu já fiz um convênio com a oficina de bicicleta aqui do lado Jura, seu Wilson? Qual foi o jeitinho que você deu? Então, a ideia que eu tive é a seguinte Eu vou falar no seu ouvido Que é pra deixar o pessoal que tá assistindo curioso Tá bom Então tá A escola da minha bota Peraí, não é pra você parar O negócio não quer dar A vaga lá é minha Que vaga é sua? É da rua, mano Não é pra pegar Da vaga, pô QSL, QSL, QSC, QSC, QSC Eu paro minha moto onde que eu quiser Não para, não Paro sim Menos, eu queria te pedir desculpas por ter errado Desculpas? É, desculpas por ter errado nas quentinhas Nem como eu te dar desculpas Eu tenho Eu tenho Você é menina, você é menina, você é menina Essa é menina Sai, ela que vai embora Que que é isso? Chimbalaê Nossa, tarada, maluca a pecada Ela é maluca, amor Ai, meu pai Mãe, Michael apareceu por aqui? Não, Jéssica, vocês não brigaram? Ai, mas Michael deu a volta por cima E arrumou até um emprego Estou trabalhando, sabia? Que legal, filha Então, aproveita e tuita aí Bota no WhatsApp, bota no Facebook, bota no Instagram Escreve aí As quentinhas da Dona Jo estão voltando a todo vapor Ah, não sou obrigada a ficar apostando coisa de pobre Eu também não sou obrigada a ficar apagando a internet Vem cá, Dona Jo Oh, o que é isso? Um pássaro, um avião? Mano, eu odeio a Alemanha, mas nem tanto Alice Guth Opa Muito prazer, Sanderson Viguetes dia, Velna Hum, olha Casa, comida e um vale-compras Oscar Freire, princesa Senta aqui, ó Gente, gostei desse cara É? Chubiruba Quem é esse cara aí? Ai, meu primo Sanderson, amor O que é isso? Só primo? É, só primo E aí, Freireza? Fala aí, irmão É nóis É nóis Aí, primo, se pega, hein, Michael Cala a boca, ô invejosa, lagartixa Então, amor Eu gostaria de pedir desculpas a você Porque eu fiquei assim, zoando você no negócio do teu sonho de infância E você gostaria de pedir desculpas pra mim só porque eu vou trabalhar na TV? Claro que não, Michael Que isso? Imagina, porque eu não consigo ficar sem você mesmo Ah, bom, Chubiruba Porque a parada lá da TV não deu certo Isso aí Tranquilo Como é que é, Michael? Não, então, Velninha, queria até te agradecer pela ajuda aí, mas não deu certo não, não rolou Mas por que não? O que houve? Não, porque mudaram o comercial, aí não vai fazer mais o Callan Raymond, não Quem que vai fazer? É o Sergão Loroza Não, não Aí eu vim aqui até pra indicar a Terezinha pra fazer dublê de corpo Gente É o que que é que tá falando o meu nome? Que de lá de dentro eu ouvi que vocês estão falando o meu nome Não posso falar do meu nome, eu vim aqui Embuça a cara pra cá Você nunca pegou a fazer agora pra encontrar o meu nome? Caramba, como? Gente, eu entrei na pensão errada Valdomiro Cadê a Heloísa? Ah, eu acho que ela tá lá fora fumando Mano, essa mina fuma mais que puta presa, mano Essa garota, ela é tão pequena que se não sabe onde começa ela, a gente termina o cigarro Tá, vai chamar, por favor Que SL, que SL, que SV, que as cu, que SL Bom, pra quem não conhece, essa é a Heloísa, ok? Bom, continuando Vocês estão cientes que me deram um puta de um prejuízo, não é? Não Não Positivo operante, vou ligar o meu poçante Firmeza, que eu também vou catar lá a minha moto, vou ligar Não, não, tem nada de poçante nem de moto não, tá? Vocês vão resolver tudo isso pra mim, sim Vocês vão trabalhar pra caramba pra eu poder repor o meu prejuízo Tá, gente, entendi que você já falou isso 500 vezes, tá? Mas eu quero ser assim, a gente vai trabalhar com uma pé Olha aqui, eu tenho uma coisa pra falar Todo mundo aqui tem culpa, ó Todo mundo aqui tem culpa, ó Todo mundo, todo mundo aqui Como que é o X9? X9 não Eu gosto de botar as coisas pra fora, eu boto pra fora mesmo Então vai, desenvolve Todo mundo fez a aposta pra saber quem é que ia entregar, quem tinha primeiro que quer Esculhambaram, né? Autô, não, eu não Nem eu Muita esculhambação, aí vocês desrespeitaram a mim, desrespeitaram os meus clientes Desrespeitaram as leis de trânsito Agora vocês vão ver só uma coisa, seu Wilson Espera aí Ah, meu Deus do céu, desde quando você ouve saber andar de bicicleta? Olha aqui, hein? Ah, 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 ah É, mentira Segura a bola Sério, se ele não pega na minha bunda, rapaz, o que que ia acontecer? Olha, dei um jeito nela, tá? Tá novinha em folha, coloquei um compartimento aqui pra carregar a Jéssica, dá até pra carregar duas, Jéssica, se precisar, aqui, tá vendo? Eu só tive que usar umas peças do seu carrinho de controle remoto, tá? Mas fique tranquilo, ele tá igual, tá igual, só não vai andar nunca mais, porque eu tirei tudo dentro. Não, não, era que eu ia ter deixado tu cair. Gente, eu quero saber o seguinte, a gente vai entregar a quentinha com essa bicicleta de 1908? Essa aí é uma das bicicletas, né? Porque o seu Wilson fez um convênio com um rapaz que conserta a bicicleta ali, tem aquele bando de bicicleta velha? Então agora vai ter uma bicicleta pra cada um de vocês pra poder repor o meu prejuízo. Cara, que isso, cara? Eu não vou te parar. Não quero saber, rolando. Tudo bom? Pois vai, tudo bem. Pra quem não entendeu, eu estou de Adele, ok? Vou ter que trabalhar. Babacas! Beijo pra vocês, porque eu não vou trabalhar, eu nasci pra brilhar. João, tasca o som, por favor, meu amor. O Wilson, tava falando sozinho aí? Gostou do meu novo número? Eu tava falando sozinho, a conversa tava fluindo muito melhor do que agora, viu? Ah, é? É, eu tava aqui refletindo, refletindo. Eu não nasci pra refletir, meu amor. Eu nasci pra brilhar. Desculpa. Ótimo. Então, já que você é uma pessoa, assim, brilhante, talvez você possa me ajudar. Uhum. Suponhemos que você ame uma mulher. Deus me livre, tá me rogando praga. Desculpa, deixa eu reformular. Você ama uma pessoa. Tá, mas geralmente as pessoas que me amam, tá? A gente pode mudar isso daí. Ok, então tá. Uma pessoa te ama, só que essa pessoa te ama pensando que você é uma terceira pessoa. Ah, e a gente faz um a três, uma coisa moderna. Não, você não tá entendendo. Essa pessoa só te ama porque acha que você é outra pessoa, mas você é a pessoa que você é. Você não é outra pessoa que a pessoa tá pensando que você é. Ih, tá muito confuso. Pelo amor de Deus, Wilson. Vamos supor, então, que uma quarta pessoa entrou no jogado. Uma outra pessoa, uma nova pessoa. Ahn. E essa nova pessoa está achando que você é o dotadão do Meyer. E daí, o que que tem? E daí que agora você tem que prestar serviços pra essa nova pessoa. Wilson, a exposição das minhas perucas já está disponível. Por favor, no meu quarto. Wilson. Gente, eu virei viado, é isso? Eu não tô entendendo. É assim que a pessoa vira gay? Eu vou ter que... Vou ter que comprar um macacão diferente, gente. Eu só tenho um macacão cedo. Eu vou ter que comprar um macacão cor-de-rosa agora. Eu não sei o que que eu faço. Como é que eu vim parar aqui? Por que que tá acontecendo, meu Deus? Por que que... Gente, desde quando a dona J tem cachorro? O que que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Seu Wilson. O quê? Subindo um calor aqui em mim, seu Wilson. Será que não é menopausa? A senhora fumou o seu remedinho hoje, dona Jô? Pode ser que seja isso também. Eu quero um remédio mais forte, seu Wilson. Dona Jô, olha, eu... Assim, se a senhora não sabe o quanto eu a respeito, o quanto eu a venero, eu quero que a senhora saiba agora. Agora, seu Wilson, eu vou dizer uma coisa. Depois desse boato... O que é isso? Tudo mudou, seu Wilson, tudo mudou. Eu estou aqui em cima! Eu estou aqui em cima, tá? Olha, dona Jô, você pode não acreditar em mim, mas eu me considero um último romântico. Eu também sou romântica, seu Wilson. Mas, dona Jô... Muito romântica. Isso não é romantismo, isso é espanhola, tá? Tem outro nome, ok? Tá. Calma, não fica tenso, seu Wilson. Assim fica difícil. Todo boato tem um fundo de verdade. Vamos parar de olhar os meus fundos? Vamos! Dona Jô, eu estou tentando tratar a senhora com o respeito digno da senhora. Estou tentando lhe tratar como uma dama. Isso não é uma coisa para se discutir como uma dama. O senhor está me dispensando. Não estou te dispensando. Está sim, não. Eu estou tentando lhe tratar com um carinho que uma dama merece. Você está ciente que nunca mais eu vou convidar você para entrar no meu quarto? Eu estou te tratando como uma dama. Eu vou para a cozinha. Eu estou te tratando como uma dama, sua madia! Adeus! Wilson, me atende. Cadê você? Eu quero fazer uma foto e imprimir em 3D, Wilson. O que é isso, comadre? Vem a assombração? Pior, nem a assombração eu vi. Saber? Estou achando que esse dotadão aí do Mé é assombração, é. Será? Mas o que é isso? Era tão real, aquela coisa assim, tão maravilhosa, tão grande. Comadre, a senhora é uma pessoa muito mais evoluída que eu mexo no computador. Essas coisas, esse negócio de morrer. Xochotope que esse pessoal faz aí. Photoshop. Certo. Eu também imaginei que era uma montagem, né? Porque meus olhos nunca viram alguma coisa como aquilo. Eu já vi aquilo, é até maior, comadre. Só de pensar, chega a dar um... Deixa eu falar. Vai lá. Ah, quer saber? Eu vou dar uma volta. Eu vou lá na casa da dona Durvalina, com aquela velha treteira. Eu sei que ela tem um negócio para me contar. Vou dar uma volta aí no campo também, porque se eu pego esse homem, eu arrebento a cair, porque ele não pegou uma mulher forte, é uma mulher de poder. Não, pega, pega ele, pega. Eu sou uma mulher próspera, amor. Vou pegar ele. Pega, pega sim, Terezinha. Vai na fé. Pega. Opa, opa. Opa, dona Jossa. O que foi que está com essa cara tristóvisca? Ai, eu estou mal. Fui rejeitada. Por um homem? É claro, né, Velninha? Está me estranhando, homem. Desculpa, nesse caso, eu não vou poder estar te ajudando, não, porque isso quase nunca acontece comigo, infelizmente, né? Epa, como assim, infelizmente? Está doidinha, né? Não, não, porque eu queria ter um pouco dessas experiências, sabe, para eu poder trocar com uma amiga, sabe, bater um papo. Quanto mais, Michael, pedindo coisa toda hora. Quando eu penso, ele não dá. Posso te ajudar, Maiquinho? Ah, se eu tivesse em condições... Se você tivesse em condições, você ia fazer o quê, Michael? Eu não ia fazer... Ia pegar a checa, é isso que você está dizendo? Eu, Jéssica? Pois é, eu vou pegar o primeiro que aparecer. Ai, Michael... Michael... Retiro imediatamente o que eu disse. Michael, você quer ver o meu novo show? Eu já fiz pro Wilson. Não. Aqui, Jéssica, eu vou te falar uma coisa, um dia tu vai pagar a tua língua, tu vai ver. É, Michael, agora ele só presta para olhar essa checa. O que é isso, Jéssica? Eu nem gosto desse tipo aí, ainda loura, gostosa, bunduda, tesuda. Tá vendo, sou a dona Jo, eu tô me tornando uma mulher normal. Olha só, sofrendo rejeições. Ai... Rejeição? Mãe, alguém te rejeitou? Fala quem foi o safado que te fez sofrer que Michael vai meter a porrada. O que é isso, Jéssica? Não estou em condições, não. Pede ao Wilson, sei lá, o Ferdinando, que é fortinho aí. Ih, meu amor, eu só vim aqui a brilhantar um pouquinho a cena de vocês que estava fraca, tá? Não deixe mais. Quero brigar com ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas, coitada da dona Jo, tá precisando de uma força. Ah, se a dona Jo tá precisando de uma força, eu posso ajudar, dona Jo. Claro, tô aqui à disposição. Mas você nem sabe do que a gente tá falando. Claro que eu sei. Do dotadão do Meier. É, eu tô. Então, você não vai lá ver o problema, não? Eu vou, meu amor. É lógico que eu vou, tá? Ou eu não me chamo Ferdinando do Meier, a diva maior e divina. Tá bom? Eu vou lá ver e daqui a pouco eu conto pra vocês o que eu achei. Adorei. Depois me conta mesmo, porque eu tô muito curiosa pra saber quem é o dotadão do Meier. Ai, ai, ai. Mãe, o que que tá acontecendo com você, mãe? O que que te aflige? Me conta. Ai, filha, que esse papo assim de ficar na seca, entendeu? Aí, dotadão. Ai, tá fazendo assim eu ficar refletindo sobre a minha vida. Mãe, qual o problema da sua vida? Sua vida é maravilhosa. Pois é, filha. Eu não aguento mais a minha solidão, entendeu? Eu quero um homem pra chamar de meu. Ô, mãe, mas meu pai se interessava em você ainda. Ah, seu pai não vou nem falar, né? Mãe, Jô, bota um suquinho. Aquele traste, vou te falar uma coisa. Aquilo ali, ó, longe de mim com aquele cretino. Gente, eu tô aqui. Ó, o maiquinho, ó, ó, ó. E sem suquinho, coitado. Já que você quer uma companhia, você precisa, sei lá, comprar um cachorro. Um hamster. Cachorro, Jéssica? Obrigada, minha filha. Se fosse pra ficar com o cachorro, eu ficava com o cachorro do seu pai, né, Jéssica? Ah, mãe, você precisa se divertir, cara. Ó, de repente, Serginano descobre quem é o dotadão do Meyer e você e o dotadão, né, velho? Ei, sou uma mulher séria, Jéssica. O que é isso? Eu vou querer o quê com o dotadão do Meyer? Vou querer o quê? Que ele me agarre, me jogue na parede? Me esplombendo toda, me beijando. Ai, o que é isso, Jéssica? Tá louca? Eu sou uma mulher direita. Opa, voltei. Não sei por quê, mas eu quis voltar. Sabia? Voltei assim pra dar uma voltinha. Ai, ai, ai. Hein? Eu vou ter que recolher o traste aqui porque quando ele vê uma xeca, ele fica com dor. Não, Jéssica. Não tem nada a ver, eu nem gosto desse tipo aí. Linda, loura, gosta das bundas e delunas. Eu vou quebrar tua outra perna, Michael. Jéssica, calma, já tô indo. Ó, vamos lá. Xô! Passa! Pronto, dona Jo, eu fui rejeitada de novo. Vamos conversar, então? Tô, querida. Obrigada, meu amor, mas eu sou forte, rei de superar. Sabe o que eu sei, assim, que é muito bom? Banho frio, chá de camomila, estuda calma, é bom. Tá, eu prefiro a companhia de um bom livro. Quer que eu te empreste meus 50 tons? Não, querida, não. Eu prefiro, assim, um livro que não aguce muito a minha sensibilidade, entendeu? Tudo bem. Com licença, olá, tudo bem? Tudo bom? O senhor quer alguma coisa, seu Wilson? Quero, quero conversar com a senhora. Ai, que bom, a gente também. Eu estou no meio de uma cena séria aqui, não estou com tempo para comedinha, não. Ok, ok. Três rejeições no mesmo dia é demais, né? Chega. Aprendi. Precisava falar com a moça desse jeito, seu Wilson? Olha, se o senhor quer falar comigo sobre o que aconteceu no meu quarto, eu tenho que pedir desculpas, entendeu? Porque não era nada daquilo. Não, mas é exatamente sobre isso que eu quero falar, só que eu acho que quem tem que pedir desculpas sou eu. Não, não, sou eu que tenho que pedir desculpas. Prometo ao senhor que nunca mais aquilo vai acontecer, tá? Porque não vai repetir, aí já é radical demais, né? Não vai repetir, não... Aí um dia a gente quer foder, não pode, sabe? Quem ia fazer isso? Eu sou muito leviana, sabe? Muito oferecida. Eu me senti mal comigo mesma, sabe? Fiquei envergonhada. Eu também fiquei muito envergonhada, acho que a gente só desentendeu por causa de um pequeno detalhe. Pequeno detalhe? É, um detalhe insignificante. Insignificante? Vamos parar de olhar os detalhes dos outros? Vamos tentar ter a conversa aqui acima do pescoço, tá? Eu acho que a gente pode se resolver e se entender saindo para jantar junto um dia e conversando normalmente. Pode ser? Pode. Ai, gente, eu tô podendo, hein? Dois xavecos no mesmo dia. Peraí, como assim dois? Eu dei um só. Quem foi que deu o outro? Que xaveco... O que tá acontecendo aqui? Não importa o que as pessoas pensam que a gente é. O que importa mesmo é o que a gente é. Gente! Arrível, viado! O carinho! A gente descobriu tudo. Tudo! A gente foi lá no campinho. No campinho, é. E a gente viu um cara super esquisito. Pô, mas o dotadão do Meier, então, é... Não é o Wilson. Não é. Mas eu nunca disse que era eu. Cala a boca, Wilson! Gente, vocês viram a cara do cara ou não? Não pegaram um telefone, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Kut. Não pegaram nada. É um pedido, mas eu estou aqui. Gente, tava escuro. Não dava pra ver porra nenhuma, tá? Não deu nem pra saber se o babado do tamanho era real. Justo. Quem conta um ponto aumenta um ponto. Olá, everybody. 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 E aí, então, seu Xavier, descobriu quem é o dotadão? Dotadão. E aí, então, seu Xavier, descobriu quem é o dotadão? Pois bem, senhores, é sobre isso que vim falar. Então bota pra fora. Só sobre isso? Não veio fazer mais nada? Ô, Jéssica, você não consegue ficar um episódio sem se assanhar, né? É isso que eu tô falando pra vocês. O dotadão tá mais perto do que vocês imaginam, mano. Olha só, a gente, o programa tá quase acabando. Você tem alguns minutos pra virar o protagonista do episódio. Então anda com essa história. Ok. Ah, o senhor, você que estava agora assistindo o programa, você que estava assistindo e não estava entendendo nada, é agora que você não vai entender porra nenhuma. Então eu estava ali à espreita, ali na manhã do gato, como ninguém faz nos filmes, entendeu? Aí quando, de repente... Ferdinando deu a louca e atrapalhou tudo, né? Exatamente. Ferdinando e Terezinha fizeram o dotadão fugir. Porra. Gente, será que ele tá no meu quarto? Eu vou ali dar moletinho. Não, não, não. Aí que a senhora se engana, aí que a senhora se engana. Porque eu... Pensa num gatilho mais rápido do oeste. Pera aí, eu aqui. Olha, era a minha última chance, mas eu corri. Corri, feito uma gazela desvairada, eu fui enviado o campeão, eu corri, corri, corri. Run, Forrest, run! Exatamente. Quando eu estava pegando... Eu percebi que tinha caído numa armadilha. Aí, eu sabia que era treta. O dotadão ainda terá seus dias de glória, mano. Terá seus dias de glória. Quando menos esperado, eu fui agarrado por ninguém mais, ninguém menos que Dona Dalva Durvalina. Não, 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 não. Tem aquela velha, solitária, vagabunda que me contratou tudo para poder usar e abusar desse detetive aqui em questão. Gente, quer dizer então que o dotadão não existe? Infelizmente, Dona Jo, desculpe decepcioná-la. Ninguém decepcionou ninguém aqui, não. Você pode falar com um braço de distância, tá? Senhor. Gente, mas como assim não existe aquele vídeo? A gente viu um vídeo. Gente, é verdade, aquelas imagens fortíssimas. Não, aquele vídeo foi tudo uma armação. Dona Dalva Durvalina era uma hacker com a H maiúscula. Gente, que velha maquiavélica, né? Exatamente. Arrasou. Isso é para você aprender, Jéssica. A dar valor ao que você tem dentro de casa. É como diz o ditado, panela boa que faz comida velha. Esse foi mais um caso resolvido pelo Xavier. Detetive Xavier. Senhoras e senhores, de ambos os sexos, foi um prazer. Quando quiser, meu telefone está aí, ligado. 24 horas, viu? O que é, Xavier? Se eu monto nesse burro, eu nunca faço nada a cavara. Aí, sem Xavier, sem dotadão e sem o traste do Michael. Porra, Jéssica, você é mal agradecida, viu? E você, hein, Wilson? O quê? Querendo se passar por uma pessoa que realmente você não é. Você é um babaca. Mas eu nunca disse que era eu. Amor, agora vem cá. Vocês podiam pegar a mala do meu amigo que está lá fora, né, gente? Vocês são imprestáveis mesmo, né? Que amigo, amor? Não te interessa. Você vai ver o coisa. Entra aí, que ninguém vai pegar a sua mala na o coisa. Pode entrar aí, meu querido. Eu nunca disse que eu vou fazer você. Ai, eu disse o que eu me deu. Eu vou dar paixão. Eu sou o que sentimento seu divino. Eu vou dar paixão. Eu vou dar paixão. Dá licença. Dá licença, gente. Eu, 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 eu preciso... Eu, 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 eu... Mãe, eu sou eu. Ah, vocês acharam que fosse quem? Gente! Eu precisava passar a noite aqui, porque amanhã eu tenho um encontro com o meu fã-clube aqui do Mayer. Aí precisava passar a noite. Tem como, será? Eu deixo? Eu deixo você passar a noite, a semana, o mês, o ano, a vida toda aqui. Muito obrigado. Cara, eu não acredito. Luan Santana na minha casa. Gente, é minha chance de ficar famosa. Ai. Então, eu, eu... Você canta, então? É, entre outras, milhões de Cô-Ca-Luan. Ah, é? Não, eu adoro conhecer gente nova, talentosa. Eu posso te ouvir cantar? Com certeza. Então, vamos lá. Vou te dar o tom aqui, vai. Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem-me-quer Se sua fada é o que você quiser Me falar no meu ouvido bem baixinho Me diga pra parar, falou. Eu vou te passar meu número, que é muito melhor. Que passar o número o quê, menino? Isso aí vai te atazanar no WhatsApp. Parabéns. Vê, você é tadinha, cara. Não. Não vai nada, não. Isso aqui é Rio de Janeiro, você tem que aprender. E qual é o seu problema com o Rio de Janeiro, hein? Eu também acho que você tá exagerando, não. Eu tô exagerando, não. Tá exagerando, cara. Isso aí, ó. Isso aí é a maior piriguete do Médio. Já vi de cara. Cuidado com ela. Mas ela é linda cantando. Canta super bem. Ela canta. É que eu sou muito talentosa, talento nato mesmo, tá? Só preciso de um empurrãozinho, hein? Entendi. Então dá um empurrãozinho aqui na minha mala, meu amor. Coloca ela no quarto. Vai, pega a minha coisa. Calma, calma. Calma, parou. Aqui, ó. Tá aqui a chave. É o segundo quarto à direita, tá? Fica à vontade, tá? Vamos, Jéssica. A gente leva a mala, né? Isso. Você que leva a mala. Vamos, meu querido. Vamos. Vambora, Jéssica. Vamos. Vem. Bora. Maravilha. Não tem ninguém. Mas cadê o Sanderson? Eu preciso contar pra dona Ju que eu que sou o surfista prateado e eu preciso pedir ela em casamento. Mas e se ela não me aceitar? O que eu faço? Gente, se ela não me aceitar, eu morro. Mas se ela aceitar, eu morro também. Eu não sei, não sei o que eu faço. Tcham! Ah, não me estupra! O quê? Não. E aí, e aí, São Wilson? Como é que ficou o dilema lá do pedido? Ficou parado. Você já tem alguma ideia pra me ajudar? Eu tô contando com a sua ajuda. O que você vai fazer pra me ajudar? Muito obrigado pela excelente contribuição no meu dilema, viu? Eu tava precisando de você, Sanderson. O que eu faço? Já sei. Me fala. Não, não me fala. Ai, não sei. Será que você me fala? Eu tô na dúvida. E aí, mano? Fala ou não falo? Claro que falo. Então presta bem atenção aqui, ó. Na minha ideia é a seguinte. Por que você não leva a dona Ju pra ver o jogo do timão? Na hora do gol você faz o pedido, mano? Sanderson, eu não sei se você percebeu, mas eu tô falando de amor. E aí, você tá me tirando, mano? O que é? Você acha que nós não temos amor pelo timão, mano? Aí, ó. Aqui tem o bando de louco! Louco de Corinthians! Ok. Mas eu acho que talvez um bando de louco não seja a forma ideal de pedir a mão de uma mulher em casamento, entendeu? Eu preciso de romantismo. Bom, só se você fosse outra pessoa, né, mano? É isso! Você é um gênio, meu querido motoqueiro fantasma das queitinhas! É isso que eu vou fazer! Já sei! Firmeza, firmeza. Você vai ser o meu outro. Você vai ser o meu representante e você vai falar tudo o que eu penso e o que eu sinto que nem vários filmes ruins da Sessão da Tarde! Nem a pau, mano! Nem a pau! Por que não? Ah, você tá me tirando, mano? Agora eu vou ficar pagando de românticozinho no teu lugar, mano? Nem a pau, mano. Ok. Mas não, não é você que vai pagar, eu que vou pagar pra você a incrível quantia de 54 reais, que é o que eu tenho aqui. Você topa? Vou tarde e não me falto que isso daí ia fazer uma diferença na minha vida. Mas é o seguinte, eu não vou poder, porque eu quero te ajudar de verdade, seu Wilson. E você tem que pedir a mão da dona Ju sendo você mesmo, mano. Mas eu tenho medo! Não, mas não fica, mano. Nós vamos resolver isso daí. Eu vou te dar essa ideia. Então vamos pensar outra coisa. Vamos pensar junto. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter uma ideia muito boa. Você vai ver. Não fala comigo, Michael. Eu ainda estou irritada com essa história de Tania Tarajura. Chubiruba, mas ela não te fez nada. Ela não faz nada de mal pra ninguém. Madre Teresa, né? É, entendeu? E eu já te falei que não tem nada na Tania Tarajura que eu goste. Quer dizer, quase nada. Quer dizer, algumas coisas. Quer dizer, deixa isso pra lá, Jéssica. Tá, esquece. Fala comigo não, tá, Michael? Nem me dá bom dia, por favor. Você é o enfermeiro dela, é isso? Não, eu sou o namorado dela. Ah, tá. E tem que, tipo, concordar com tudo, né? Tudo que ela fala tem que dizer, ok, ok, eu aceito. É, exatamente assim. Entendi. Mas como é que tu sabe dessas coisas? Porque eu conheço um tipinho assim, igual o dela. Já cuidei de uma assim. Ah, então tu é que nem a Jaqueline, que um pouco, entre aspas, assim, cuida das meninas. Quem é a Jaqueline? Ah, a Jaqueline é uma amiga nossa, Kiki, que nem tu, ela cuida das meninas. Não, não, não. Eu não cuido só de menina, não. Eu cuido de menino também. Ah, então, tu é mais sinistra que a Jaqueline, porque aquela ali já esqueceu de homem, só com mulher. Não, é que assim, eu gosto de cuidar do mundo inteiro, entendeu? Ah, então, rapaz, não é que eu também sou um pouco, entre aspas, assim? Então, meu coração, assim, ele sofre por várias meninas, entendeu? Sim, sim. Mas a Jéssica não entende essas coisas, aí fica brigando comigo. Entendi, entendi. Mas, olha, segundo a minha experiência, o que você tem que fazer agora é concordar. Concorda com essa amiga. Mas é o que eu faço. Eu sei, então. Eu sei que é o que você faz. Você é um ótimo enfermeiro, quer dizer, você é um ótimo homem, namorado, parceiro, educado, gente, eu vi tudo isso. Gente, o que esse marreco com cabelo tá falando aí? Ô, Jéssica, precisa tratar a menina assim? Ela tem nome, tá? Como é mesmo o seu nome? É Wanderleia? Não, é Nalva, de feira de Nalva, entendeu? Prazer. Prazer. Que fofo pra você. Prazer, prazer, Michael. Prazer, Michael. Ô, prazer aqui, ó. Olha, eu queria até te ajudar com essazinha aí, tá? Mas isso daí é caso perdido, tá? Desculpa. Olha, eu acho que tu tá com a razão, viu? Eu tô... Eu acho que você tem razão. Você sabe o que que é? O que que é? Você sabe? O que que é, amor? Eu não sei. Então, você sabe que eu acho que tu tá com a razão. Eu tô precisando de uma ajudinha, sabe? É. Olha, eu nunca explanei isso pra ninguém, assim. Eu sempre preferi guardar pra sigo mesmo. Mas, assim, a Jéssica me consome, cara. Eu não aguento mais, cara. Calma, calma. Tá entendendo? Calma, vem cá. Vem comigo. Fica calmo, filho. Fica calmo. Olha, essa daí é um karma que você tem que aturar, entendeu? Ela é um karma na tua vida que você vai ter que aturar pra sempre. Tem um horror. O que que essa mulher barbada não volta pro circo, é? Calma, calma. Vou trazer milho pra você daqui a pouquinho. Vai acabar com ela, hein? Deixa isso pra lá. Isso é coisa de, sei lá, hormônio. Entendeu? Senta aqui. Jéssica, agora eu tô achando essa menina meio estranha. Sabe, ela não faz o buço direito. E ela se parece com alguém, eu não tô... Alguém famoso, assim, não sei se é Birubiru, Valderrama. Alguém. Ferdinando, ela é prima de Ferdinando. Caraca, é verdade. Parece muito coitada. Coitada, tá com pena? Ele falou pra você e o Michael. Não, Jéssica... Ele falou pra você e o Michael. Pelo amor de Deus, Jéssica, é questão de educação. Ah, educação? Eu conheço educação. E se eu fizesse um pedido de casamento, colocasse dentro do bolo e desse bolo pra dona Jô? Ô, tô ligado, que nem nós leva lá pros camarada que tá preso. Mas e se ela comer o pedido, mano? Você tem razão, se ela comer o pedido, tem grande chance de isso terminar em cagada. Isso aí. Eu preciso de outra ideia, eu preciso de outra ideia. Pois é, eu tive uma aqui, deixa eu te falar. E se nós leva ela pra serra? Mas que ideia de motoboy maníaco do parque é essa? Levar ela pra serra? Como assim? Você vai levar a gente pra serra? Virou homenagem, eu nem casei com ela ainda. Não, eu tenho que levar ela pra serra. É isso. Mas com que desculpa eu vou arrastar ela pra serra? Ó, já sei. Você vai falar que tem uma pensão sendo vendida na serra por um preço muito bom. Aí você dá um jeito de me levar junto também. Mas isso não vai dar certo. Você esqueceu que a dona Joa tá endividada até as calcinhas por causa da obra da pensão? Ela não consegue nem pagar a geladeira. Ela não vai querer comprar uma pensão nova. É, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Oi, gente. Vocês viram a Nalva por aí? Aí, mano, fica na miúda que a conversa tá na reta. Ah, tá. Só me acabei. O que você pensa que é pra... Vamos sentar lá! Malandro! Tudo bom? Calma, maluco. Filmeza, mano. E aí, beleza, cara? Beleza? Tô acreditando o que você tá fazendo aqui. Não sabia nem que você ia fazer esse episódio. Eu preciso de um roteiro inteiro. Eu vou passar a noite aqui, cara. Vem me encontrar amanhã com a galera do fã-clube. Aí eu vou ficar aqui. Eu faço parte! Eu quis dizer, eu faço arte. Entendi. Eu trabalho fazendo arte, usando coisas. Filmeza. Luan, você faz umas músicas daorinha, né, mano? Obrigado, cara. Será que nós podemos fazer umas selfies rapidinho, mano? Então eu mando pra Rosi e Sheila aqui, coisa rápida. Vamos de selfies, vai. Vamos de selfies aqui, ó. Vira o bagulho aí. É melhor se virar, né, mano? Assim, aí. Peraí que tá cheia a memória aqui da bagaça. Filmeza. Agora foi, mano. É nóis, mano. Eu já sei. Eu já sei. Descobri. Já sei como... Como assim? Você já sabe como fazer o pedido? Não. Eu sei como alguém vai saber como eu vou fazer o pedido. Uma satana. Não entendi o que você falou. Mas eu vou te explicar do início. Eu tenho um grande amor secreto. Tá, tá. A Dona Ju. Gente, até o Luan Santana tá sabendo o que é isso? Colocaram no mural do Facebook? Não. Não, não é a Dona Ju. Não é a Dona Ju. Não sei quem é. Não falei quem é. Pode ser o Michael. Que isso, mano. Fica aí, ó. Libera geral. Aqui o parça é nosso amor. Pode falar, pô. Confiar. Vou falar, então. Confiar. É a Dona Ju. Ok. É a mãe daquela baixinha meio doida. Isso. Tá falando da Jéssica. Isso, essa mesmo. É meio marrentinha, né, cara? Vamos focar no meu problema, tá? Eu sou o protagonista do episódio. Vai lá, vai lá. Seu amor. Então, eu preciso da sua ajuda para me declarar para a Dona Ju, que é o meu amor. E você, como é um cara que entende de mulher, entende de coração, entende de menino, entende de casamento, entende de adultério. Não, calma aí. O que eu quis dizer é que você entende de tudo, entendeu? Você entende até de astronomia. Você descobriu um meteoro que ninguém sabia que existia. Verdade, verdade. Então, você vai me ajudar a me declarar para a Dona Ju. Tá bom. Beleza. Vou tentar, vou tentar. Fala a força para nós. Recebi mensagem. Fala aqui, ó, mano. Vamos ver aqui, avagar. Vamos ver. Então, ó, vou escrever para ela, hein. Vou escrever para ela. Vai, vai. Então, tá. Tentinha do Meyer, meus dedos estão em brasa para falar com você. Enter. O que? É ruim? É, é. É meio ruim. Achei ruim, achei fraco. Já foi, né, agora? Já foi, já era. Deixa ele. Vamos ver. Você fala na cara, né? Vamos ver o que dá. Cadê você, meu surfista? Promessa é dívida. Vamos ver, olha só. É, estarei em meia hora na sua sala para fincar a minha prancha na tua praia. Ai, ai, é hoje, meu pai, é hoje. Vem, vem com tudo. Fica mesmo o teu pranchão na minha praia. Gente, aí, vem. Aqui tá pegando o fogo, né? Tá pesado. Essa foi pesada, cara. Fimca mesmo o meu pranchão na tua praia. É, mas na póvora não. Vai que vai assim, na miúda. Vai. Eu vou fincar a minha prancha no seu monte de areia repetidas vezes. Caraca. Ai, meu Deus. Oxe, o que que eu faço agora? O negócio tá muito sério. Ai, já sei. Vou pedir ajuda para o Luan Santana. Ele entende tudo de amor. Vem, vem. Repetidas vezes, eu te respondo. Fica esse pranchão na minha praia. Ai, me transforma aqui na frente desse computador, gente. É hoje. É hoje. E aí, Luan? Já teve alguma ideia, prova de erro para me dar? Cara, eu acho que eu sou melhor cantando. Acho que eu vou pegar o violão. Acho melhor. Pega o violão. Aí você volta, vai dar uma força para nós? Já vem. Firmeza, hein? Já vem. Na miúda, na miúda. Vai lá, Luan. Firmeza. Cara, maneiro, né? Gente boa, mano. Legal ele. Eu achei que ele foi. Você meio metidinho a popstar e tal só porque ele é lindo, gatinho, gostoso e tem um olhar que a gente se perde dentro dele. O quê? Me respeita. Eu admiro o trabalho dele. Eu não sou fã nem nada, não. Não sou tiete, não. Eu só admiro o trabalho. Isso daqui significa o quê? O quê? Pelo amor de Deus, fã número um, mano, do Luan Santana, você tem carteirinha da bagaça, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso não é carteirinha de fã. Isso é carteirinha de membro fundador. É diferente. É verdade. Ok? Tô ligado. E não vamos enrolar, não, porque a gente tem 20 minutos para chegar na sala e você falou que ia me ajudar. Eu tenho que pedir a Dona João em casamento. Agora tem o Luan Santana que também está dando uma força para nós, mano. Nós vamos arregaçar, mano. Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração e você raiou de saudade. E aí, Dona João? Firmeza? Menino. Animadona, hein? Você viu o Luan Santana por aí? Você também está procurando o Luan. Que engraçado. Pra quê? Nada, não. Só queria falar com ele uma coisa. Tudo bem, seu Wilson? Tudo bem. É um tique nervoso que eu tenho. É de mexer muito em fio desencaparado. Eu faço... De vez em quando. Na verdade, seu Wilson tava querendo falar com a senhora. É? Falar o quê? Olha, se não for dívida, você pode falar qualquer coisa, tá? Não, não é dívida, não. É uma dívida, de certa forma, assim, dele com ele mesmo. Tá ligada? Ah, esse humor de São Paulo que a gente não entende direito, né, dona Jo? Diga lá, seu Wilson. O quê? Diga lá o quê? O quê? Diga lá o quê? O que é pra dizer? Ué, o senhor é que sabe o que o senhor quer dizer. Eu que sei o que é pra dizer? O que é pra dizer? Eu não sei o que é pra dizer. Então, quando o senhor lembrar, o senhor me fala, tá? Tá bom. Eu tô ali fazendo um cafezinho fresquinho pra gente e vou preparar um bolo maravilhoso porque hoje eu tenho uma visita muito especial. É, meu pretendente virtual, sabe? É, dona Jo, assim, quando... Quando você diz que você tem uma visita muito especial, o que você quer dizer com muito especial? Porque especial mesmo? Ai, a felicidade tá estampada em mim, né? Eu não tô conseguindo me controlar, gente. É... O senhor acha que ele vai me achar, assim, muito desesperada? Ah, a dona Jo vai ver. Ele também tá desesperado, né? É, quem sabe ele queira fazer, assim, tipo, um pedido. Tô conversando aqui. Que pedido, gente? Eu não tô entendendo o que o senhor tá falando, hein? Eu também não tô entendendo. Ele fala umas coisas com sotaque. Fica complicado de entender. Não sei direito o que que é. Fala, seu Wilson. Tá bom, vou falar. Eu quero saber se a senhora aceitaria o fato de que eu sou sócio fundador do fã clube do Luan Santana no Meyer. É isso? É. Era isso. Você sabe onde é que ele foi? Por ali? Obrigado, vou procurar. Dá licença. Eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Mas o que deu nele, Sanderson? Ué, se a medicina não tem resposta, eu, motoboy do Capão Redondo, vou ter. Sei lá, mano. Ai... Minha, nossa senhora. Ai, tem lápis. Ai... Ave Maria. Nossa, sabe? Chega o César, né? Boação, hein? Nossa, eu tô roto puro. Ai, mano. Só Jesus na bicicletinha, Sanderson, que tu visse aquela pedoada. Opa! Só Jesus na calça... Ah! Meu Deus do céu! Digi tá mandando a sobração pra me levar pro centro. Não me leva agora, não, Digi. Gente... Vocês são engraçados, nativos, né? Essa aqui é a Ferdinalva, prima do Ferdinando. Tudo bom mesmo? Ah... Puta semelhança. Toda cagada que nem o primo. Você... Você é a Velna? A tcheca? Opa! Vela Potocini. Sim, meu amor. Você é a namorada do Ferdinando, ele me falou. Gente, muito feliz de te conhecer. Opa, opa. E a gente vai dar uma olhada no bairro quando volta, as coisas só pioram, né? Que coisa... É o quê que é coisa ruim? Tu tá achando que tu tá falando o quê? Tu vê que a família é cobra pura. Olha que pé de porco. Eu vou falar um negócio pra tu. Meu nome é Tereza, eu sou viva do finato, te diz e me respeito. Eu vou até dar uma viradinha que eu não quero nem mais olhar pros teus cornos. Ah, bom, peraí. Eu vou lá dar um pulinho lá fora pra fazer nada. Antes que sobre pra mim. Fui. Gente, olha só. Vou explicar uma coisa pra vocês. O meu primo Nando é dono disso tudo aqui. E daqui a pouco vocês vão ter que ralar. E ir embora daqui, tá bom? Infelizmente, talvez você não, né? A namorada dele... Quer saber? Eu vou já já pegar o telefone e dar uma telefonema pro meu pai de santo. Vou te mandar botar no e-bó. Bota você dentro da Guidan, na encruzilhada. Tu vai rodar junto com as pombagia. Amor! Amor! Não precisa ligar pra terreiro nenhum não, meu amor. Eu mesmo baixo o terreiro. É aqui, viado. Tá? Cuidado comigo. Ô, comadre. Que história é essa de ele estar dizendo que o primo dele é dono daqui da pensão? É verdade. Você ouviu isso também. Imagina, o cara não trabalha aqui, muito menos ser dono da pensão, dona Jo. Pois é, meninas. Veja só o que esse concierge me arrumou. Eu estou entubando isso. Esta pessoa me entra aqui dizendo que o primo dele é dono da minha pensão. Gente, essa bicha é muito abusada. Eu, hein? Sai daí. E a namorada dele? Ai, meninas, dá licença um instantinho que eu tenho que ver uma coisinha ali dentro. Dá licença, tá? É hoje, hein? É hoje. É hoje. Manhada, comadre. Escritório e hoje trabalho, hein? Eita! É, né? Mas merece, né? Quantos anos aqui, ó? Estou de saco cheio dessa mocoronga, Michael. Calma, Jéssica. Calma. Tá? O que que tá nervosa, Jéssica? Pode ser a camaca. Eu dei três tapas na cara dessa jabulana. O quê? Deu seis. Foi ser. É que eu errei nas corpos. Seis, tá? Agora. Peguei na cara dela, estava aqui. Dei seis tapas. Que não era o pessoal me segurando. É ralar com a cara dela no chão. Representa. Quando sou mulher de confoca, tu sabe que eu não sou mulher de Kizuma. Tu sabe que eu não sou mulher de confusão. Se recompõe, Nilson. Você consegue. Você tem a força. Você tem uma espinha horrorosa na sua cara. Que que é isso? Como é que eu tiro espinha, gente? Por quê? Por que que essa espinha foi aparecer agora? Que que eu faço? Calma, Joana. Calma. Respira, Joana. Tudo vai dar certo. Calma, você tá linda. Maravilhosa. Calma, Joana. Calma. Com licença, com licença. É o que, Santos? Que palhaçada essa? Que que é isso? Tá maluco? Maluco sozinho, mas não coloca a gente nessa, não, hein? Fala abaixo que eles estão chegando aí. Segura aqui. Segura aqui. Fala aí. Isso daí, ó. É da dona Jo e do seu Wilson. Quê? Minha mãe tá no meio dessa macumba aí? Tem nada a ver macumba, Jéssica. Isso daí é que tem que ter um crime romântico assim. Porque o seu Wilson finalmente teve coragem de pedir a mão da dona Jo em casamento. Quê? 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 Isso, finalmente. Ele tomou coragem e hoje, agora, ele vai fazer o pedido. Jéssica, o Wilson vai ser teu padrasto? Acho fofo. Ah, eu também acho. O Madre vai botar a escritora pra trabalhar, né? Eu tô assim do inferno. Você respeita ela, que ela é minha mãe, hein? Eu, hein? Deixa ela sacudir a Rosana dela. Ih, gente. Pelo amor de Deus também. Vai que eu tô aqui. Eu tô até nervoso que o Luan ficou de ajudar nós, mano. Que Luan, gente? Que Luan. Luan Santana. Quê? Calma, calma. Essas duas ficam na miúda, mano. Fala abaixo que nós temos que ficar ali no esconderijo. Vamos lá, ó. Sem gritar as duas, hein? Vamos lá. Princesa, você também não grita não, hein? Vamos lá. Firmeza, agora a gente fica aqui esperando de butuca. Ué? Pra que essa vela acesa, gente? Tudo escuro. Ai, meu pai, cortaram a minha luz. Não, dona Jo. Não cortaram a sua luz. Ai, que bom, seu Wilson. Então o senhor pode ligar ela de novo pra mim? Posso. Mas antes eu... Queria falar um negócio com a senhora. Caraca, ele vai pedir mesmo. Gente, mas cadê o Luan, hein? Tu acha que Luan Santana é velho? Não tem nem dinheiro da passagem aquele ônibus? Calem suas bocas! Fala, seu Wilson. Fala, seu Wilson. Então, dona Jo, queria saber, assim, é... se a senhora... Tá, fala, seu Wilson. Gostaria de... Hum... De... 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 Fala, cacete! Cacete? Como assim? Você tá pulando uma etapa. Cacete é uma outra etapa do que eu tava pensando. Desculpa, pai. Desculpa. Você diz que eu tô nervosa. Tá, não. Tudo bem. Então, o que eu tenho pra falar pra senhora? Não tem nada a ver com a vida, não tem nada a ver com nada. Não importa. Eu preciso saber... Se a senhora... Touparia. Ai, meu Deus! Eu peguei do passe dele! Fala, seu Fala no quarto da futilão. Que? 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 Não estou entendendo nada, filho. É simples, eu tô falando em que... Vai, Wilson! Vai, Wilson! Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Diz o meu sobrenome